É verdade, um casal que mora no distrito de São Domingos do Brejo da Madre de Deus procurou a Delegacia de Polícia Civil aqui em Santa Cruz do Caparibe para registrar um boletim de ocorrência e alertar a população em relação a um caso que aconteceu nas imediações do Centro Educacional o antigo Mercado de Farinha aqui em Santa Cruz Segundo informações do casal, o filho de 6 anos de idade que estuda na escola falou que o homem até o momento não identificado chamou ele para levar para um lugar especial a criança voltou para a escola e quando chegou em casa falou para os pais os pais preocupados vêm na delegacia para registrar um boletim de ocorrência vou conversar com a Alessandra Feitosa Gomes de 26 anos de idade que é a mãe da criança como foi que vocês souberam da situação? Quando ele chegou da escola, na sexta-feira estava chovendo bastante meu marido deixou para buscar ele mais um pouquinho tarde porque estava esperando a chuva passar e quando chegou lá ele não falou nada a meu esposo, deixou para falar em casa aí quando ele chegou disse, olha mãe, chegou um rapaz, um homem desconhecido perto de mim e disse, vamos ali comigo que eu vou levar você para um lugar especial, para o parque a primeira coisa que ele fez foi ir para o portão porque ele estava sentado bem pertinho fez diretamente ir para o portão para falar para o porteiro aí quando chegou lá o porteiro não estava, aí também não falou nada para a professora só deixou para falar quando chegou em casa, aí o que ia acontecer, se tivesse acontecido isso se o rapaz tivesse conseguido, esse cara tivesse conseguido levar meu filho eu só ia saber quando eu chegasse na escola para buscá-lo e pronto, foi isso E você está bastante preocupada? É, porque a gente foi lá na sexta, não tinha mais ninguém no colégio devia ter uma câmara lá, a gente queria ter acesso e fomos num sábado, só tinha um porteiro, ele falou que a diretora estava para chegar também não chegou, a gente veio para casa, deixamos para resolver hoje fomos no colégio agora pela manhã a diretora falou que a gente fosse procurar na CISPOL as imagens da câmara fomos, chegamos lá, não tinha, que as câmaras só estavam filmando, não estavam gravando a gente decidiu vir na delegacia, porque isso não pode ficar assim porque pode acontecer com meu filho, como aconteceu e pode acontecer com outras crianças também, a gente fica preocupado No local tem câmera? Tem, tem dentro da escola, direcionada para o portão e tem um poste que se estivesse funcionando, tinha pegado mesmo porque ele falou, minha mãe, quando eu fui para o portão, ele correu então a câmara ia pegar no momento que ele chegou e no momento que ele correu porque quando ele disse, minha mãe, quando meu pai deixou eu na escola quando eu me sentei, eu já vi que ele estava lá em pé eu vi esse homem em pé, encochado num carro só que eu não liguei porque eu pensei que ele era o dono do carro aí, quando meus coleguinhas foram comprar um lanche ele pegou e se aproximou de mim, se abaixou e disse isso que ia levar eu para um lugar especial não olhei para ele, quando ele se aproximou e corri, o portão Ele falou como era esse homem? Não, devido ao medo, criança, né? aí a gente, eu acho que ele não se lembra não eu perguntei já, também conversei com ele gravei no celular, eu conversando com ele sem ele perceber e eu falei para a professora, a professora, eu não entendi dela ela achou que ele estava mentindo, não tem? porque devia ser criança, mas ele não é uma criança de mentir nunca foi Você já falou isso antes? Não Ele chorou ele chegou, quando ele começou a me contar ele começou a chorar e não quer ir para a escola está com medo, a mamãe se eu for para a escola ele vai entrar, vai me levar e vocês não vão saber mais de mim ficou aquele trauma, entendeu? E nesse período que a criança fica esperando os pais fica algum monitor nas mediações da escola, monitorando as crianças? Não Nem quando eles chegam para ficar lá porque como meu esposo trabalha de uma hora aí a escola só abre de uma aí ele sai de casa 12h45, 12h50 quando ele deixa ele lá de frente da escola é o que? faltando 5 minutos para entrar aí ele lá no comecinho falou com o porteiro se podia deixar ele dentro da escola devido a ele ser uma criança pequena e não ter como a gente mais levar ele no horário certo da escola mas o porteiro disse que não podia porque se deixasse ele tinha que deixar as outras crianças, enfim aí agora depois de todo o ocorrido a diretora foi quem disse que podia deixar ele lá dentro aí pronto não fica ninguém monitorando a escola assim, quando é a hora de sair que as professoras vão embora as crianças que ficam, que os pais já foram buscar ainda ficam perto do portão dentro da escola só com o porteiro e você como mãe quer saber quem é esse elemento, né? quero, porque isso não pode ficar assim já imaginou se tivesse acontecido alguma coisa com o meu filho eu ia ficar sabendo só quando eu chegasse na escola para buscar, né? nem um porteiro ia saber dizer nada nem câmara, nem professora, nem nada estaria agora nem sem saber quem era a pessoa que tinha levado meu filho você veio com o marido para registrar o boletim da ocorrência? porque como a gente não teve êxito nas gravações das câmeras disseram que não tinha como e na localidade não tem outras câmeras para a gente conseguir acesso às imagens a gente resolveu vir para ver, prestar a queixa e alertar outras mães que tenham cuidado dos seus filhos vocês que precisam trabalhar e deixar seus filhos de frente da escola tenham cuidado porque tanto como aconteceu com o meu pode acontecer com o de vocês também a gente tem que tomar providência, né? Ok, Alessandra, boa sorte para você Obrigada Então tá aí A Alessandra, mãe do garoto de 6 anos de idade e foi deixado nas mediações da escola que ele estuda aqui em Santa Cruz do Caparibia é uma escola municipal e segundo ele um homem até o momento onde ele ficava chamou ele para um local a polícia, claro, vai registrar o boletim da ocorrência e vai investigar esse caso com imagens de Erivaldo Silva, J. Lima o comunicador da verdade com a cidade e a